O sistema legal tem tantas brechas que a balança da justiça pende sob vários pesos e medidas. O advogado Mick Heller sabe muito bem que o certo e o errado podem se perder no vácuo entre o poder e a lei. Não, eu não. O que foi? O que foi? Ela me deu algo. O problema é que, investigando um pouco mais, Mick Heller descobre que o caso pode ter relação com um outro episódio nebuloso do passado. O suspeito mantém uma posição atrás dela, pegando um cifre contra o lado esquerdo do peito. Esse não é meu cifre. Tem print aqui, Frank? Sim. Mas a versão da vítima não bate com a do acusado, que jura ser o alvo de uma tentativa de extorsão. Você acha que você é o primeiro cliente? Matthew McConaughey e Ryan Phillippe tentam conciliar suas visões de justiça entre o poder e a lei. E aí E aí E aí E aí